São tantas as Anas Ciganas, Ana dos Mil Dias São tantas as Anas Ciganas, Ana dos Mil Dias Ana das Marias, entre tantas uma me apareceu Úmida de terra, lúcida de luz, lúcida de luz Ana e seus mil dias, nas suas harmonias Nem sei quantas Anas são Ana e suas tantas Ciganas Com garras suaves como grama Brotada dentro de todos nós Brotada dentro de todos Brotada dentro de todos nós 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 Tchau, tchau Música